E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada Estou aqui no início da Avenida Mateo Bey E estamos acompanhando a evolução da obra aqui do asfalto novo Uma demora imperdoável Um trabalho feito sem a segurança necessária Mas independente de tudo, está sendo feito alguma coisa Mas o governo, a prefeitura, não está fazendo da maneira certa Em periferia, a verdade é uma só Tudo é feito nas coxas, tudo é mal feito Tudo tem que ser refeito O que tem de retrabalho aqui na região é brincadeira E a gente chega a achar que é de propósito Vamos agora na Mateo Bey Vou mostrar pra você item a item O que está acontecendo nela hoje Enaltecendo a efetividade Denunciando a falta de respeito Vamos lá rapá E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Obra da Matheu Bey. Isso aqui é periferia, é abandono, é descaso, é falta de respeito com o cidadão. Vamos reclamar e levar isso para frente. Quem é a empresa que está fazendo isso? Quem é o engenheiro responsável? Cadê a defesa civil? Cadê os responsáveis? Cadê o prefeito regional? Cadê? Cadê os homens de responsabilidade? Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz.